Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília, onde um almoço é oferecido pelo governo brasileiro ao primeiro-ministro do Japão. Acreditado junto ao meu governo, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do Japão e do Brasil, senhor Jacques Wagner, governador do Estado da Bahia, deputados federais Keiko Ota, presidente da sessão brasileira do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Sunji Abe, Luiz Nishimori, senhoras e senhores integrantes do Grupo de Notáveis Brasil-Japão, empresários presentes, senhoras e senhores acadêmicos de dirigentes de instituições de ensino e pesquisa do Japão e do Brasil. O povo e o governo do Brasil recebem hoje Vossa Excelência, senhor Abe, primeiro-ministro do Japão e sua delegação, com o carinho que dispensamos a visitantes tão ilustres e tão amigos. A esse sentimento soma-se o apreço especial que nós, os brasileiros, temos pelos japoneses, a quem estamos unidos por laços humanos profundos. Queremos que Vossa Excelência e os que o acompanham se sintam como em suas casas. Os imigrantes japoneses, por meio do seu trabalho, dos seus valores, de sua cultura, fizeram do Brasil um país um pouco japonês, ao mesmo tempo que se tornaram totalmente brasileiros. Nossa relação não é só de amizade, é também de parentesco. Os nipo-brasileiros ajudaram a construir o Brasil que temos hoje e continuam ajudando a construir o Brasil do futuro, como empresários, como militares, como professores, como artistas, como funcionários públicos, como médicos, como cientistas, como agricultores e como trabalhadores. Da mesma forma, temos de assegurar que a importante comunidade brasileira que vive no Japão possa, com a sua criatividade, sua determinação e sua juventude, contribuir para construir o Japão de amanhã. Sua visita, primeiro-ministro Abe, marca o lançamento de uma nova fase nas nossas relações bilaterais. O estabelecimento da nossa parceria estratégica global é o reconhecimento de que, apesar de décadas de sucesso, nossa relação ainda dispõe de espaço para revitalizar-se. Digo isso porque o Japão e o Brasil mudaram e continuarão mudando para melhor, como pudemos constatar nas conversações que hoje mantivemos. O primeiro-ministro está vendo em sua viagem um Brasil economicamente sólido, com mais igualdade social, comprometido com a sustentabilidade e com uma presença soberana no mundo. Em 2015, celebraremos os 120 anos das relações diplomáticas, comerciais, econômicas, culturais, estabelecidas entre o Estado japonês e o Estado brasileiro. Proponho que marquemos esta data com a intensificação de nosso diálogo político, com o aumento dos investimentos japoneses no Brasil e da presença econômica brasileira no Japão, com a ampliação do comércio bilateral e com uma maior aproximação cultural e científica. Mais do que qualquer cerimônia, por esses 120 anos, essas iniciativas vão servir para reforçar a vitalidade e a importância das relações entre o Brasil e o Japão. Com o ânimo sempre renovado de impulsionar a amizade e a parceria nipo-brasileira, proponho um brinde. Um brinde ao primeiro-ministro Abe, à senhora Aki Abe, ao povo japonês e à duradoura amizade entre nossos países e nossos povos. Esse é o almoço em homenagem ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ele que faz visita oficial ao Brasil nesta sexta-feira. Primeiro, quero salientar que o Japão e o Brasil compartilham, que são países muito importantes, compartilham valores iguais. Aproximadamente 1.600.000 nipo-brasileiros vivendo no Brasil, realmente é um país ligado com uma relação especial de confiança, baseada no elo entre os povos. O meu avô, em 1959, como primeiro-ministro. O meu pai, Shinzo Abe, como ministro dos negócios estrangeiros, em 1985, eles visitaram o Brasil. Eu também acompanhei o meu pai na época e o meu avô. Ele, inclusive, conheceu Brasília ainda em construção. E, então, realmente desejou muita sorte a esta cidade. Portanto, três gerações de famílias que estamos contribuindo com a relação com a Brasília e com o Brasil. Realmente é uma situação muito emocionante para mim. E, é claro, não somente nós, eu, me familiarizo com o Brasil, mas como no Japão. No Japão temos muitas questões brasileiras familiares, como churrasco, por exemplo, um restaurante de grande sucesso. E, realmente, o Brasil, e, claro, o mangá, o quadrinho japonês, a cultura japonesa também tem tido muito sucesso no Brasil. Portanto, essa penetração da cultura, intercâmbio e cultura, realmente, é a prova da familiaridade entre os dois países. Portanto, estes vários setores de intercâmbio entre os dois países que existem, realmente, são bastante fortalecedores e orientam a nossa relação. E eu, na presente missão, venho acompanhado dos líderes do setor empresarial e de vários outros setores do Japão. Acabamos de ter, com a presença de Rousseff, um encontro de compartilhar os valores de democracia, Estado de Direito, segurança nacional, esportes, realmente, e firmamos a chamada parceria global estratégica. E, também, juntamente com o presidente Rousseff, tive o informe dos membros do Grupo de Notáveis do Brasil e do Japão. E, também, amanhã, em São Paulo, temos previsão de diversos eventos promovidos pelos empresariados dos dois países, como o seminário de negócios, seminário na área médica e seminário sobre culinária japonesa. Podemos, também, afirmar que a cooperação no setor de construção naval, infraestrutura, transporte, distribuição, tecnologia de comunicação e informação, vários setores. Esse tipo de intercâmbio, a cooperação, realmente, está avançando de forma concreta. E, realmente, agradeço de coração o esforço das pessoas relacionadas. Em 2015, ano que vem, vamos celebrar os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. Vamos ter, em 2016, os Jogos Olímpicos do Rio. E, certamente, muitos japoneses irão, mais uma vez, visitar o Brasil. E, também, a Copa do Mundo. Infelizmente, a seleção japonesa não conseguiu ir para as oitavas de final. Não podemos ficar no Brasil por um longo tempo, mas, nas Olimpíadas, durante toda a realização das Olimpíadas, os japonês, os torcedores japoneses vão permanecer no Brasil para torcer pelos atletas japoneses. E, em 2020, vamos ter a Olimpíada de Tóquio. E, certamente, muitos brasileiros irão, virão visitar o Brasil e torcer pelos atletas brasileiros. E, dessa forma, a relação dos dois países irá se aprofundar ainda mais. E, portanto, a presidente Rousseff, realmente tivemos uma reunião muito frutífera, muito proveitosa. E, aproveitando essa situação, gostaria que realmente progredisse, prosperasse ainda mais as nossas relações. E, portanto, senhores, quero chamá-los para brindar para o futuro próspero entre o Japão e o Brasil. Você acompanhou ao vivo os discursos da presidenta Dilma Rousseff e do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante almoço oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Essa foi uma homenagem ao chefe de governo japonês. Shinzo Abe faz visita oficial ao Brasil e se reuniu hoje com a presidenta Dilma. Eles discutiram propostas de ampliação de investimentos do Japão no Brasil, além de temas relacionados à ciência, tecnologia, inovação e comércio. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.